Se você soubesse que eu tô na minha loucância de alguém Genuinamente por você Dizem que eu ando bem melhor depois que eu terminei Todo mundo consegue enxergar o quanto eu melhorei Engraçado ver eles pensando que eu te supei Mesmo entendendo que o problema nunca foi você Se não tivesse, então não ia me resolver Tava confortável, né? E ninguém aprende assim, aprendi Mas cadê você pra me aplaudir? Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Todo mundo vê Todo mundo menos você Todo mundo vê Todo mundo menos você Todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo menos você Olha, não é pra te colocar a versão Mas é que eu queria só ver se você gostou da minha nova versão Caso não tenha gostado, minha mesa tá tudo bem A gente corre esse risco quando muda A gente corre esse risco quando muda por alguém Ninguém aprende assim, aprendi Mas cadê você pra me aplaudir? Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Todo mundo vê Todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo, menos você Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo, menos você Eu sei que esse é o momento mais esperado no nosso show É o momento em Parareca, homenagear Marília Mendonça E eu pedi pra vocês, pegar o celular de vocês, virem a lanterna do celular de vocês